Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje conversa com Renato Cunha Lima. Ele é administrador de empresa, comentarista político e há poucos dias atrás passou por uma experiência terrível de violência aqui mesmo em Natal. Nós vamos falar com ele sobre isso e sobre outros assuntos de interesse geral, inclusive política. Meu amigo Renato, quero agradecer por você ter aceitado o convite de bater esse papo comigo num momento em decorrência de um grande problema que você vivenciou esta semana aqui de violência. Eu me solidarizo com você e estou muito satisfeito de você ter escapado daquele momento tão terrível que você viveu. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Obrigado, Nelson. Obrigado por participar do seu programa. Sempre bom estar aqui. Já tivemos outras oportunidades de estarmos aqui, mas não houve o encontro de dados. Mas houve agora, nesse episódio. Não só eu, as pessoas que estavam lá correram muito risco diante da situação que ocorreu. O que é que exatamente aconteceu? Olha, Nelson, veja só. Eu participei, como participo todas as segundas-feiras, do programa do Jornal das Seis, da Rádio 96FM. Saindo de lá, recebi uma ligação de um pedido de um socorro de um amigo que estava naquela redondeza lá. Me encontrei com ele, num barzinho que fica ali por trás da Conjol do Alecrim, e já estávamos pagando a conta para sairmos. Quando, do outro lado da rua, passou uma moto atirando num rapaz que estava caminhando. Foi aquela correria, as pessoas se jogando no chão, pessoas correndo para dentro de suas residências. E eu estava, naquele momento, recebendo uma ligação, me joguei no chão, ralei o joelho, rasguei a calça, senti os unidos de tiros passando por perto de mim. E, no final das contas, depois dos tiros cessarem, a gente foi ver o que, de fato, aconteceu. Um rapaz estava lá, deitado no chão, ferido, ainda vivo. A população já começou a cercar aquele rapaz até a chegada da polícia e depois da SAMU. A polícia, inclusive, chegou rapidamente. Em poucos minutos, já chegou uma viatura da polícia. A SAMU demorou mais um tempo. Quando a SAMU chegou, com o rapaz ainda em vida, eu me desloquei com esse meu amigo, entramos no carro e fomos embora. Foi isso. Agora, Nelson, todas as pessoas ali correram um grande risco de morte. Grande risco de morte. Porque os tiros, nem todos atingiram o rapaz. Saiu tiro a esmo. Tinha crianças caminhando por ali. Tinham crianças, idosos, pessoas nas calçadas, como é comum no bairro da Alecrim. Então, era um ambiente absolutamente familiar, onde tinham pessoas, crianças, que estavam lá. E todas elas tiveram um verdadeiro livramento naquele momento. Qual a razão maior desse aumento da violência aqui no Rio Grande do Norte? Olha, o Rio Grande do Norte não é uma ilha. Faz parte de um contexto. E a violência no Brasil, ela está diretamente ligada ao narcotráfico. Não há dúvida sobre isso. Eu costumo dizer, Nelson, que a maior franquia que existe no Brasil não é Boticário, McDonald's ou qualquer outro. É a boca de fumo. Não há no Brasil um só município que não seja desprovedo de uma boca de fumo. E essa rede de comércio de entorpecentes acontece à revelia e à margem do Estado, que o Estado não consegue reprimir, não consegue combater. E isso envolve, Nelson e telespectadores, uma verdadeira fortuna. São bilhões envolvidos nesse comércio de entorpecentes no Brasil, sem que haja um combate efetivo do poder público. Quando eu falo do poder público, eu não falo especificamente dos executivos, dos governos estaduais e do governo federal. Falo também do legislativo e, sobretudo, do judiciário, que é onde hoje pesa a maior parte das minhas críticas. A propósito, o que você acha do atual governo do Rio Grande do Norte? Olha, o governo Fátima não é um governo novo, o atual. Ele precede o próprio governo Fátima. Eu entendo perfeitamente as dificuldades que a governadora enfrenta e enfrentou quando recebeu o Estado do Rio Grande do Norte, que já vem, em questões das suas finanças, em dificuldade já vem há bastante tempo. Entretanto, ela ainda não mostrou, mesmo com seis anos praticamente de mandato, ela já está indo para o sexto ano de mandato, algo que possa dizer, essa daqui é um legado que eu vou deixar para o Rio Grande do Norte. Qual é o legado que Fátima Bezerra tem a deixar para o Rio Grande do Norte depois desses cinco anos e alguns meses de mandato? Eu não vejo nada marcante. Não vejo da governadora, por exemplo, um grande legado na área de infraestrutura. Ela tem, por exemplo, marcas negativas na educação, que deveria ser seu forte, já que ela é professora, foi professora. Então, a professora Fátima tem hoje a pior educação do país. Esse seria o ponto forte. Na saúde temos problema e na segurança, como eu já vinha falando desde o início do programa, é um grande problema. Agora, evidentemente que a questão da segurança pública não é um problema isolado do Rio Grande do Norte. Se formos olhar, o Brasil todo está padecendo desse problema da violência, da violência e da falta de segurança para as pessoas. No básico, não tem, infelizmente. O que é que você, a propósito, qual o seu ponto de vista sobre as ações da nossa polícia militar? Olha, eu considero a polícia militar do Rio Grande do Norte, a polícia penal do Rio Grande do Norte, a polícia civil, uns verdadeiros heróis. Eu digo isso porque é o seguinte, desde Vilma de Faria, do governo de Vilma, que o efetivo só faz cair, só faz cair. E o problema só faz aumentar. Então, a carga sobre esses homens e mulheres são cada dia maiores, numa dificuldade cada vez maior. Veja só, Nelson, a pessoa tenta se colocar no lugar de um policial. Ele sai de casa, vamos colocar um policial militar, ele sai de casa, veste sua farda e vai trabalhar. Além da dúvida se voltará no dia seguinte, ele ainda sofre vários outros problemas. Por exemplo, a insegurança jurídica no exercício de sua função. Quando um policial tem um sinistro no combate à criminalidade, a advocacia desse policial é feita por ele próprio, não é o Estado que o defende. É ele que tem que se defender com seus próprios recursos. E muitas vezes o Estado é quem o processa, através do Ministério Público. Então, veja o risco jurídico que envolve essa atividade. Eu digo que ser policial no Brasil é a atividade no Brasil mais dificultosa que tem. E cada vez com menos segurança jurídica. A legislação brasileira, então, se conclui que é frágil no combate à violência. O que você me diz sobre isso? Aqui no Brasil, a legislação é muito permissiva. Existe uma ideia de uma política pública de desencarceramento, de tirar, de diminuir a população carcerária no Brasil. Entretanto, na forma do que é feito, ela acaba incentivando o crime. Ela acaba fomentando que haja mais crimes. Por exemplo, agora, nessa semana, nessa semana que passou, o Senado da República aprovou o fim das saídinhas. Dificultou aquelas saídinhas que os apenados tinham para ter folga, para conseguir sair dos presídios nos dias das mães, nos dias dos pais, no Natal. E que, muitas vezes, esses criminosos aproveitavam essas saídinhas para reincidir no crime. Aqui no Brasil, quase 40% dos criminosos, dos apenados que saem do sistema carcerário, voltam a reincidir no crime. Então, o Brasil tem um dos maiores índices de reincidência criminal. E isso tudo por conta de uma legislação que acaba fomentando esse problema crônico que temos hoje no Brasil, que é a criminalidade. O que deve ser feito para se melhorar essa situação tão dramática como você está colocando para a gente? Primeiro, todo problema precisa partir da consciência que existe esse problema. E a outra, que o Brasil, polarizado do jeito que está, ficou como um lado do lado da polícia e o outro lado do lado dos tais direitos humanos. Não, vamos parar com isso, vamos olhar o problema. Afinal de contas, a bala perdida, ela acha qualquer pessoa, independentemente de sua ideologia. O assalto na rua não escolhe o lado político, nem escolhe o eleitor de A ou de B. Todos estamos no mesmo barco. E na medida que a gente compreende que o problema é real e é de todos, a gente começa a, juntos, encontrarmos uma solução. E essa solução passa por legislações mais duras, mais eficazes, com a diminuição dessa cascata absurda que temos infindáveis recursos. E trata-se de punir com mais rigor os crimes que precisam ser punidos e diminuir o rigor de crimes que não precisam ser de tanta punição. Então, fazer um reequilíbrio das penas e penas de cada crime no Brasil. Eu sou uma pessoa muito crítica do modelo atual do Código Penal, da forma de qual é vista a questão criminal pela legislação hoje em dia. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicred, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do Estado. Hoje a Sicred está em todas as regiões. Já são oito agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicred abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicred! Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Renato Cunha Lima. Renato, vamos mudar de assunto. A gente já falou no primeiro bloco sobre o acidente que você foi vítima e você presenciou aquela questão tão séria da falta de segurança no Rio Grande do Norte. Agora, vamos voltar para a política. Você que é comentarista político, qual o seu ponto de vista sobre o governo Lula? Mas, rapaz, olha só. Eu sou uma pessoa que, sou conhecido, inclusive, por uma pessoa que seja anti-Lula. Mas, fazendo um comentário, tentando buscar um comentário na maior isenção que eu posso entregar, é um governo que venceu com o discurso de defesa da democracia, é um discurso que venceu com a questão de pacificar o Brasil e nada disso tem sido feito. É um governo que é perdulário, que gasta mais do que arrecada, haja vista o Brasil ter saído de 54 bilhões de superávit para 230 bilhões de déficit. É um governo que o presidente da República passa 24 horas criando problemas, seja no exterior ou no próprio Brasil. E é um governo onde me parece perdido sem norte, sem, dizer, um caminho. Eu digo sem nunca ter gostado de Lula. Esse atual governo de Lula é pior do que os últimos dois governos de Lula. Esse Lula parece um Lula rancoroso, um Lula vingativo. Não é mais o Lulinha, paz e amor. Esse, exatamente. Não é mais o Lulinha, paz e amor, que queira ou não queira, goste ou não de Lula, pela popularidade gigantesca que Lula alcançou, sobretudo o primeiro mandato dele, foi um mandato que teve um norte, que foi o social, que foi a questão do assistencialismo. Queira ou não queira, goste ou não de Lula, o resultado foi fazer essa figura pública um gigante de popularidade, ao ponto de estar agora na sua terceira oportunidade como presidente da República, coisa que nenhum outro brasileiro conseguiu. Então, esse fato é um fato histórico, marcante, é um fato. E Lula conseguiu isso depois de passar um período preso, acusado por corrupção. Então, ele consegue voltar, tinha tudo para, de fato, cumprir aquilo que ele prometeu, de pacificar o Brasil, de unir a nação, mas não. O que temos aí é um Lula que quer se vingar. Se vingar dos 580 dias que passam na cadeia, se vingar daqueles que o fizeram ser condenado, se vingar, inclusive, daqueles que não fizeram nada. Porque a maior vítima, Nelson, desse momento de vingança de Lula, é o próprio povo que votou nele, que acreditou nele, que espera até hoje, por exemplo, aquele discurso populista da picanha e a cervejinha. Nada chegou. Temos hoje uma economia relativamente estável porque temos um Banco Central independente. Banco Central independente esse, que conseguiu segurar a inflação, apesar dos juros altos, mas segurou a inflação. E é um Banco Central que o governo, no seu primeiro ano, passou o ano todo criticando e batendo cabeça com exatamente o que funciona no Brasil, que é a política monetária comandada pelo Campos Neto, filho do saudoso Roberto Campos. Mas há possibilidades de Lula voltar a ser aquele Lulinha Paz e Amor? Olha, seria bom para o país. Eu não creio, porque ele não dá sinais disso. Por exemplo, essa viagem dele à Etiópia, onde ele ofendeu o Estado de Israel, onde ele ofendeu o povo judeu, comparando o incomparável, comparando aquilo que ocorre em Gaza, que é muito triste, que tem seus problemas, que merece suas críticas, com o Holocausto. Nada, absolutamente nada, na humanidade, em qualquer tempo o holocal pode ser comparado com o que aconteceu no Holocausto. E Lula, quando traz esse tipo de discurso, veja que Lula fez críticas à Ucrânia, ficou do lado de Putin, Lula passa pano em Nicolas Maduro, veja que o Lula que ganhou defendendo a democracia, na prática, só tem amizade e aliados e só faz defesa a quem é antidemocrático, como é a Rússia de Putin, como é a Venezuela de Maduro, como é o Hamas. Tanto é que o Hamas, que comemorou a vitória de Lula nas eleições, agora voltou a agradecer as palavras de Lula que ofenderam o povo judeu e o Estado de Israel. Qual será o final desse embaraço diplomático entre Brasil e Israel? Olha, sabe aquela briga que há onde você não tem como consertar, não tem como remediar somente o tempo? apaziguar, desfalas mais neutras e deixar o tempo passar. Mas isso, de fato, trará na relação, inclusive comercial, não sei se vocês sabem, a Israel, que ajudou aqui o Brasil na tragédia de Brumadinho, enviando militares, enviou vários militares para cá, tem uma relação comercial muito forte com o Brasil. Sobretudo, a Força Aérea Brasileira, com transferência de tecnologia na área militar, equipamentos, aeronaves. Olha, é um embaraço muito grande que vai abalar, por exemplo, a nossa Embraer. Vamos ter problema também na área de saúde pública, de alguns medicamentos, medicamentos, porque a ciência, Israel, é um dos países no mundo que mais investem em tecnologia. Então, esse problema diplomático que aparece, assim, para alguns leigos, para as pessoas que não entendem a profundidade do problema, nesse momento, vai ter problema, sim, sobretudo na área comercial. Mas, são países, a comunidade judaica do Brasil é enorme, gigantesca, não vai haver um rompimento. O que vai haver é aquela, um período onde as relações vão ficar baixas, menores. Mas, depois, com o tempo, haverão de reatar, e reatar, inclusive, essa pujança de parceria que já é histórica do Brasil com Israel. Mudando de Brasil para o Rio Grande do Norte, qual o seu ponto de vista sobre uma política potiguar hoje? Olha, a política potiguar hoje é, a gente tem aí, esse ano, as eleições municipais. Onde, no meu entender, temos três grupos políticos já consolidados. E um enorme ator político que, para onde for, vai decidir ou contrabalancear essas eleições municipais. quais são esses grupos políticos? Temos o PT com a pré-candidatura da deputada Natália Bonavides, esse já muito definido, já muito certo. Temos a pré-candidatura do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, também já posta, mas na expectativa de receber mais apoios, mais estrutura. porque, embora lidere com a certa folga as pesquisas eleitorais nesse momento, Carlos ainda padece de mais estrutura política para conseguir consolidar a sua pré-candidatura e sua candidatura. Segue favorito. E o outro, Paulinho Freire, que já reúne um certo grupo de alianças, inclusive do PL, do senador Rogério Marinho, entre outros, do senador Stivso também, então já há uma estrutura maior de Paulinho. Mas há a cereja do bolo, quer saber para onde vai o apoio do prefeito Álvaro Dias. Álvaro Dias que tenta emplacar sua secretária de planejamento, Joana Guerra, que é uma excepcional técnica, mas que ainda é muito desconhecida no meio político. Em Joana, não decolando nas pesquisas, evidentemente que Álvaro vai olhar para o cenário desses três nomes que citei. Há uma visão minha que é muito mais fácil, muito mais natural que Álvaro caminhe para um apoio para Paulinho Freire do que para Carlos Eduardo, mas isso não é certo. Na política, e você sabe muito bem, na política existe a 25ª hora. Então, até a 25ª hora qualquer coisa pode acontecer. Então, na verdade, a eleição em Natal e, obviamente, nos municípios do Rio Grande do Norte é uma coisa que ainda está prematuro para a gente fazer análise conclusiva. Sim, você tem, por exemplo, em Mossoró um grande favoritismo para o prefeito Alisson, você tem o MDB do vice-governador Walter Alves também se movimentando, você tem o PSDB do Ezequiel, do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel, também se movimentando e esse retrato que sairá das urnas nas eleições municipais já estão de olho, já estão olhando para as eleições de 2026, onde teremos uma eleição diferente. em vez de uma vaga para o Senado teremos em disputa duas vagas para o Senado além de governador, deputados estaduais e deputados federais. Agora, nessas eleições, pós-eleições, não só nas capitais, não apenas em Natal nem nos municípios, o que é que se espera que vá acontecer no Brasil? Olha, o Brasil hoje vive a mesma polarização que já acompanhávamos e acompanhamos nos últimos anos. Com um adendo, eu gostaria muito que o judiciário, que o poder judiciário, sobretudo a cúpula, estou falando do STF, interferisse menos na política. Eu queria ver a política de novo conduzindo os rumos do país, independentemente de esquerda, de direita, de centro, não importa. A política precisa ser valorizada de novo no país. Essa dicotomia de direita e esquerda é muito ruim para o Brasil. É um fenômeno mundial. Você assiste isso nos Estados Unidos, você assiste isso na Europa, existe uma guerra cultural que está no pano de fundo dessa polarização política. Entretanto, é preciso aprender a conviver com isso. É preciso que as pessoas saibam conviver. conviver entre familiares que pensam diferente, entre amigos que pensam diferente. A sociedade não precisa viver em pé de guerra, embora permaneça discordando um dos outros. A discordância, ela pode ser rica para encontrarmos soluções melhores. Não existe uma visão certa. Existe uma melhor solução para cada ponto específico. ora, uma visão vai ter razão, ora, uma outra visão vai ter razão. A gente precisa, sobretudo, num processo democrático, aprender a ouvir. E, nesse momento, as pessoas estão gritando mais do que ouvindo. Você me lembrou, me fez lembrar, o ex-deputado Márcio Marinho, grande amigo meu, que dizia exatamente que política é a convivência dos contrários. Então, realmente, um lado pode ter coisa boa, o outro também, e a gente buscar uma coisa central que pegue o bom do lado, o bom do outro, e a gente ande para frente. Exatamente. Renato, lamentavelmente, o diretor já está agoniado e mostrou o reloginho já, três vezes. Lamentavelmente, eu tenho que concluir essa entrevista com você. quero agradecer, renovar os agradecimentos, porque você falou no primeiro bloco sobre violência e, no segundo, abordou aspectos da nossa política local e a brasileira. Só me resta agradecer por você ter aceitado o convite. Nelson, muito obrigado, obrigado a você, a todos que fazem o programa Ponto de Vista. E esse é só mais um Ponto de Vista. Espero que venham outros pontos de vistas, não tanto para concordar como para discordar, para enriquecer, não só o programa, mas como a nossa democracia. Obrigado, Nelson. Um abraço. Outro grande. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer mais uma vez a sua costumeira audiência. Saiba que, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.